Chega de cruzadas Chega de baladas Que não levam a morir Chega de canções de amor Chega de estar ao dispor De quem não espera por mim Sinto-me um pouco cansada E o resto de nada Um verbo de encher Talvez seja Dos anos perdidos Dos ramos esquecidos Que deixei de viver Mas ainda acredito Que has de chegar Apesar de tudo Não deixo de amar Ainda acredito Que has de chegar Ao virar da esquina Quem sabe se eu te vou encontrar Uma noite bem dormida Dar um pouco mais à vida Esquecer a falta de amor Vou olhar para o horizonte Descobrir a minha fonte E dar de beber à dor Sinto-me um pouco cansada O resto de nada Um verbo de encher Talvez seja Dos anos perdidos Dos amores esquecidos Que deixei de viver Mas ainda acredito Que has de chegar Apesar de tudo Não deixo de amar Ainda acredito Que has de chegar Ao virar da esquina Quem sabe se eu te vou encontrar Mas ainda acredito Mas ainda acredito Que has de chegar Apesar de tudo Não deixo de amar Ainda acredito Que has de chegar Ao virar da esquina Mas ainda acredito Que has de chegar Que has de chegar Apesar de tudo Não deixo de amar Mas ainda acredito Que has de chegar Apesar de tudo Ao virar da esquina Quem sabe se eu te vou encontrar Ainda acredito Af de chegar Legenda Adriana Zanotto